A energia elétrica na Venezuela começa a voltar aos poucos após o longo blackout que deixou o país sem luz desde a tarde de quinta-feira e que se transformou no maior apagão da história do país. Diferentes setores da economia foram afetados e o apagão ampliou ainda mais a grave crise na Venezuela. Os venezuelanos ficaram no escuro por volta das cinco da tarde de quinta-feira. Caracas e pelo menos 14 dos 23 estados do país sofrem desde então com a falta de eletricidade, um problema que atingiu também as redes de telefonia e internet. O apagão aconteceu após uma falha na usina hidrelétrica de Guri, no estado de Bolívar, no sul do país, que é responsável pelo fornecimento de energia de 70% da Venezuela. O governo de Nicolás Maduro, que suspendeu as aulas e decretou feriado para os servidores públicos, tinha afirmado que o problema seria resolvido em três horas. Mas isso não aconteceu. Por isso, depois de uma noite total de escuridão, as ruas da cidade afetadas amanheceram quase em silêncio. Poucos moradores ousaram sair de casa e todas as lojas estavam fechadas. Só era possível ver o movimento nos poucos postos de gasolina que funcionavam apesar do apagão. Nos hospitais públicos do país, um caos. Metade deles não tinha geradores elétricos para atender sequer os casos de emergência ou manter em funcionamento as unidades de tratamento intensivo. Enquanto isso, o chefe da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, que em janeiro se autoproclama o presidente interino do país, percorreu nesta sexta as ruas de Caracas e acompanhou de perto os problemas enfrentados pela população. Guaidó disse estar preocupado com as pessoas que estão nos hospitais e aproveitou para reiterar a convocação de manifestações que ocorrem neste sábado para exigir a saída de Maduro. O governo responsabilizou o senador americano Marco Rubio e a oposição pelo problema na usina e afirmou que houve um ataque tecnológico e uma sabotagem.